Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é a resenha da máscara de cílios Grandiose da Lancome Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações Deixe o seu like e aproveite também para clicar no rypar, para esse vídeo rypar muito Eu vou deixar o link de onde você encontra essa máscara e o cupom de desconto aqui na descrição Então chega de papo, bora para o vídeo de hoje Esqueci de falar com vocês que o link do nosso grupo no Telegram também vai estar aqui na descrição Bom meus amores, a máscara de cílios Grandiose da Lancome tem como proposta ser uma máscara de cílios Que vai proporcionar volume e separar os cílios enquanto você faz a aplicação Justamente meus amores, por ela ter esse aplicador que é bem pequenininho e fininho Ela vai separar os cílios e vai evitar também ficar borrando Já que o aplicador é bem fininho e pequeno, não vai ficar encostando ali na sua pálpebra, né? Borrando toda a sua aplicação Ela também meus amores tem como proposta não grudar e nem pelotar os cílios mediante as camadas que você for aplicando Então isso também já é um ponto super positivo Bom meus amores, agora que eu já mostrei a embalagem, aplicador e já falei um pouquinho da proposta dessa máscara de cílios para vocês Eu vou fazer a aplicação e no final nós vamos ver se realmente ela cumpre tudo o que ela promete Bom meus amores, vou começar aqui agora a aplicação e ó, vou ficar de frente para vocês verem E agora eu vou começar, ó Eu começo bem rente a raiz dos cílios e vou levando para cima E vocês já conseguem ver a mágica acontecendo Gente, esse é o resultado com uma camada Vou ficar de frente para que vocês consigam perceber a diferença desse lado Que eu não apliquei Para esse lado que foi o lado que eu apliquei Olha esse lado aqui, gente Vou olhar para frente Olha a diferença dos cílios desse lado para esse lado, ó E como vocês podem ver, ó, os meus cílios são bem curtinhos Tá vendo? Bem curtinhos e com pouco volume E olha esse lado aqui, gente, ó Com uma camada A máscara não tem proposta de ser uma máscara, né, para alongar Mas eu sinto que ela alonga muito bem e já dá um volume nos meus cílios Olha isso, gente Vou aplicar agora uma segunda camada Para vocês verem como que fica Lembrando, gente, que camada é a quantidade de vezes que você coloca o aplicador dentro da máscara, tá? E não a quantidade de vezes que você passa o pincel nos seus cílios Gente, olha esse resultado com duas camadas Olha isso aqui, gente Olha esses cílios Olha, gente, a diferença de um lado para o outro Aqui, ó Eu não tenho quase nada E desse lado aqui Olha que acabamento Incrível que ficou Bom, meus amores, agora que eu já fiz a aplicação Vou dar umas considerações finais para vocês Como vocês viram, esse aplicador, gente, facilita muito Porque ele é bem pequenininho e ele encaixa muito bem nos cílios E como vocês viram, eu não fiz bagunça Ou seja, óbvio que pode ser que se você aplicar muito rápido Pode ser que você borre Mas a probabilidade de você borrar na hora de aplicar a máscara de cílios Quando um pincel é muito grosso e grande É muito maior do que quando você tem um aplicador desse Que é mais fininho e pequenininho Ela é uma máscara de cílios que ela é bem pretinha É uma coisa que eu amo Porque quando a máscara é bem pretinha Dá esse glã, dá esse efeito Mais como se fossem cílios postiços Então eu gosto bastante dela Porque ela é bem pretinha E deixa os cílios bem escuros A versão que eu tenho dessa máscara aqui comigo Não é a versão à prova d'água Porém, ela é bem resistente Já teve situações que eu lacrimejei e não borrou Não manchou a minha maquiagem Então é um ponto super positivo Que mesmo ela não sendo à prova d'água Ela é uma máscara bem resistente Se você tem cílios bem pequenininhos, curtinhos E com pouco volume como os meus Com certeza você vai amar essa máscara Porque realmente ela deixa um acabamento bem bonito Ela tem a proposta de ser uma máscara de volume Mas eu sinto que ela também dá uma boa alongada Ali nos meus cílios Como eu mostrei pra vocês Pra mim, meus amores, essa máscara tá super aprovada Eu vou deixar o cupom passando aqui na tela pra vocês E o link de onde você encontra essa máscara também E é uma coisa, gente, que eu sempre falo Em muitos produtos eu prefiro investir Um produto que é um pouco mais caro Mas que vai me trazer um resultado Do que comprar vários baratinhos Que não vão entregar o resultado que eu espero Por exemplo, eu tenho várias máscaras de cílios aqui E que não entrega esse acabamento aqui nos meus cílios Então às vezes vale a pena você investir Um produto que vai trazer um resultado pra você Do que você comprar vários produtos baratinhos Que não vai entregar a qualidade que você deseja Que você espera Vocês sabem que eu uso muitos produtos baratinhos por aqui Sempre tô compartilhando com vocês Mas eu acho importante também mostrar pra vocês Os produtos que são um pouquinho mais caros E mostrar o porquê eu gosto desses produtos Que são um pouquinho mais caros Eu até comento isso aqui com vocês Que, por exemplo, eu já testei vários Pós-soutros importados Mas o que eu tô sempre recomprando É um pó nacional da Bruna Tavares Então não tem esse negócio de que importado É melhor do que nacional Ou que o caro é melhor do que o baratinho Ou vice-versa Eu acho que a gente tem que testar E ver qual produto se adapta Aquela necessidade que a gente precisa No meu caso, máscara de cílios É um caos de eu encontrar uma máscara de cílios Que entrega um bom resultado Justamente por eu ter poucos cílios E cílios bem curtinhos Mas essa aqui, ó Tá super aprovada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau